Oi, caninos. Estou aqui tentando gravar o vídeo, meu Deus, e enviar. Portanto, se eu tiver que chegar e deixar ir, porque está até lá, fazer conteúdo de qualidade para vocês. E quem te vão no meu Instagram, no meu Facebook, não estou entendendo o que está acontecendo, mas não está entendendo a minha cunha. Não está entendendo o que está acontecendo, mas não está entendendo o que está acontecendo. É fogo. A gente acontece umas coisas aqui no YouTube, que só pode na internet. Não é que só por Deus, mas é a vida e a vida é bonita. Não está entendendo o que está acontecendo, mas não está entendendo o que está acontecendo. Já saquei um monte de vida e conta do computador hoje. E cadê que eu consigo editar aquele vídeo que está lá? E aí, cadê que está lá? Ainda, porque tem uma boa história. É, eu teño. É, eu teño. É, eu teño. É, eu teño. Quando eu penso que eu tenho só duas coisas a fazer, lá eu tenho quase que apagar o editor e voltar de novo. Eu tenho quase que apagar o editor e voltar de novo. E agora que a minha mãe está começando a acusar. A minha mãe está começando a acusar. A minha mãe está começando a acusar. Eu vou ter a vanda naqueles estudantes para me despedir no final do vídeo. Você me perdoe porque é real, hein? Eu vou ter a vanda naqueles estudantes. 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 Mas sempre aqui que faziam isso, né? Mas é para ficar por um dia. Mas tá��� de... é cada um que leva, não é que eu passei a coitadinha da lade, mas é assim gente, é gente que tem casa, filhos, e eu que vivo aqui tem que brincar, sinceramente eu não acredito que eu possa fazer mal a essas pessoas, e elas em pouco comem a pessoa. Bom que tem que ficar um vídeo bem.